Olá, você está procurando apostilas de fundamento de Umbanda, Kimbanda e Candomblé? Hoje eu venho lhe apresentar essas três apostilas, para que você possa adquirir conhecimento sobre os pós mágicos, esses pós que nós usamos para potencializar as nossas magias ou provocar efeito na vida das pessoas através da potencialização do nosso verbo. Isso, ao assoprar um pó, você pode abençoar ou até amaldiçoar uma pessoa, e até levar e trazer axé para sua vida ou para outras pessoas, tudo de acordo com uma situação específica. Eu venho te apresentar, por exemplo, a apostila Pós Mágicos Benéficos de Kimbanda, uma apostila linda, bem diagramada, com diversas receitas de pós, para que você possa consagrar para Exu, Pombogira e demais divindades, e além de todas as informações necessárias para você aprender a preparar seu pó, como peneirar, como torrar, o que deve ser feito com todas as folhas, sementes e favas. Você não será desamparado nessa apostila. Da mesma coleção, nós temos a apostila Pós Maléficos de Kimbanda, aonde também te ensinaremos passo a passo todas as receitas descritas. São diversos pós, para que você possa consagrar Exu, Pombogira e demais divindades de sua fé, para que você possa levar efeitos específicos para a vida das pessoas ou até mesmo para a sua. E para finalizar, nós temos também a apostila Pós para o Bem e para o Mal, a Tinhorô, que são pós consagrados do Candomblé, pós de receitas antigas, para que você possa aprender a consagrá-los às suas divindades do Candomblé, aos seus orixás, para trazer benefícios à sua vida, aos seus clientes, aos seus amigos. Por exemplo, pó de tirar intriga, pó para afastar a morte, pó de loucura, pó de desunião, pó para trazer doença. Temos pós para tirar a inveja, pó para arrumar emprego, pó para livrar de pânico e pó para vencer demanda e muito mais. Você pode ver o índice de cada apostila dessa no link na descrição, assim você saberá exatamente cada pó que vem em cada apostila. Você pode adquirir o pacote com as três com um bom desconto através do nosso WhatsApp ou acesse o nosso site para que você possa comprá-la individualmente. Você pode adquirir ela tanto impressa, para você receber em sua casa essa linda apostila, ou também adquiri-la em PDF, para que você possa imprimir por você mesmo ou ler no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Todos os links de contatos necessários estarão na descrição desse vídeo. Conhecimento não ocupa espaço e saber é poder. Eu fico por aqui, até mais, tchau, tchau.